Bom dia a todos, espero encontrá-los todos bem mais nesta semana, esta semana que termina e que inicia um feriado prolongado, onde nos possibilitamos a ficar mais com os nossos familiares. Este é o Evangelho de Luz, que tem como proposta divulgar, incentivar o Evangelho no Lar, para que construamos dentro das nossas casas, dentro dos nossos lares, um ambiente de paz, de esperança, de comprometimento com a modificação interior. Bom dia Lívia, seja muito bem-vinda, estamos aqui hoje para falar sobre esperança. Iniciando a nossa conversa, vamos ler, fazer uma pequena leitura do livro Palavras de Vida Eterna, na psicografia de Chico Xavier, mas o autor espiritual é Emmanuel. Ajudemos também. E respondeu e disse, dá-lhes voz de comer. Em muitas ocasiões propomos a benfeitores espirituais determinados serviços, que acima de tudo são oportunidades de trabalho que o Senhor abnegado e vigilante nos oferece. Enunciamos rogativas e relacionamos diversos quadros de ação para a caridade. O doente de certa rua. O parente necessitado. O obeso, obsesso, que sofre, não distante. A casa confragada do vizinho. O companheiro algemado ao leito. O amigo em prova inquietante. Os obreiros da espiritualidade movimentam-se e ajudam. Devotados e operosos. Contudo, em suplicando o socorro alheio, não nos cabe ouvidar o socorro que podemos prestar por nós mesmos. É indispensável acionarmos as possibilidades da nossa cooperação fraterna. Os recursos, ainda que reduzidos de nossa bolsa, o nosso concurso pessoal, o nosso suor e as nossas horas. A benefício daqueles que a sabedoria divina citou em nossa estrada para testemunharmos a própria fé. Diante da turba faminta, ouvindo as elegações dos discípulos que lhe solicitavam atenção para as necessidades do povo, disse-lhes o Senhor, Dai-lhes vós de comer. E os discípulos angariaram diminuta porção de alimento, antes que o mestre a convertesse em pão para milhares. A lição é expressiva. Não basta rogar a intervenção do céu em favor dos outros, com frases bem feitas, a fim de que venhamos a cumprir o nosso dever cristão. Antes de tudo, é necessário fazer de nossa parte quanto nos seja possível, para o bem se realize. De modo a entrarmos em sintonia com os poderes do bem eterno. Veja que interessante essa informação que temos aí de Emmanuel sobre o poder do nosso trabalho, o poder que temos de fazer diminutas ações e o quanto elas são importantes para a nossa alma, para o nosso desenvolvimento. Então, seja bem-vindo Leonilda, Adriana, a Irene, a Cresci. Muito bom a Ilma vê-los aqui, mais nesta manhã. E vamos fazer a nossa prece, pedindo ao Senhor da vida que desça suas bênçãos sobre nós. Senhor, todos que estamos aqui, envolvidos no teu nome, estando, Senhor, no ambiente espiritual do Centro Espírita Vuvô Nestor, receba as tuas bênçãos. Sintam-se motivados, amparados, fortalecidos, Senhor, para a caminhada da vida. Que hoje cada um daqui recolha dos seus emissários de amor o que é necessário para a vida cotidiana, para o enfrentamento de suas provas, das suas dificuldades, que possam superá-las, Senhor, com o Evangelho de Jesus. Obrigada, Pai, hoje e por todo o sempre. Então, hoje nós vamos falar de um tema que é muito diferente do que comumente a gente ouve. A gente, nas nossas conversas, sempre observamos as pessoas falarem de forma negativa. Ah, porque tudo está difícil, nada está bem, as coisas estão de cabeça para baixo, principalmente nesse momento da pandemia, onde nós não entendemos o que está acontecendo. Nós ficamos muito sem esperança pela situação que está nesse momento envolvendo o planeta Terra. E junto com esse problema da pandemia, nós temos um outro problema muito sério, que é o problema econômico, que observamos no nosso mundo, não só aqui, um aumento muito grande de desemprego. A ponto de nós ouvirmos nos noticiários que há grandes filas quando se abre uma vaga, como foi noticiado lá pelo G1, no Distrito Federal, quando o supermercado colocou uma vaga que surgiu aí mais de 15 mil pessoas para aquelas vagas. Então, nós observamos a grandiosidade da crise desse momento, principalmente econômica. E isso nos dá uma tristeza, nos dá muitas vezes uma depressão, a gente fica muito acabrunhado, muito desanimado. Agora, que força vai nos mover para esse futuro tão incerto? A busca dessa força é o que está aí trazendo para nós reflexões. Como eu vou me buscar interiormente? Como eu vou buscar a Deus? É um questionamento que fazemos. Mas nós vamos lembrar de Pandora. Alguém já ouviu falar de Pandora? Era uma princesa da Grécia. E ela era muito linda. E aí, os outros deuses ficaram com ciúmes. Vejam bem, né? Essa questão do mito retrata muito a nossa realidade. Aí, esses deuses, muito amigo, deram um presente para Pandora. Uma caixa misteriosa. E olha o que eles fizeram. Disseram para ela que não abrisse a caixa. Como bom humano, mesmo sendo princesa, ela foi vencida pela curiosidade e pela tentação. E ao abrir a tampa, daquela caixa sai todos os grandes males da humanidade. A doença, a inquietação, a loucura. Então, foi uma forma que os gregos, os filósofos, toda aquela cultura teve para explicar, para clarear um pouco como que esses males eles se originam. Como que eles estão no mundo que estão, que tem esse mito. Mas, né? Um Deus que se compadeceu com ela permitiu-lhe que ela fechasse a caixa a tempo. Só que para que ela o antídoto para que ela pudesse suportar a infelicidade da vida foi a esperança. Então, diante desses males, diante do sofrimento de tudo e o meu mesmo eu tenho que ter esperança. E esperança vem do latim esperare. Olha lá! Então, é um sentimento que nos leva a olhar para o futuro. Né? E quando a gente olha para o futuro pensando em condições melhores não olhando de forma negativa, né? Não só naquele sentimento de pessimismo, não. eu estou vendo lá que vai haver coisas melhores. Nós vamos sair da pandemia. A vacina vai chegar. Tudo vai passar. O desemprego hoje está na minha porta. Mas amanhã eu vou estar recolocado. Né? O meu ente querido partiu. Mas eu vou me encontrar com ele. eu posso me relacionar com ele através do pensamento, através do desdobramento, da emancipação parcial da alma. Eu vou estar com ele através do sono. São aqueles sonhos que nós temos que muitas vezes a gente não sabe explicar, entender. Então esperança significa confiança, expectativa, perspectiva. Então eu me coloco numa posição otimista. Eu tenho um futuro bom. Né? Um futuro possível. Mesmo que incerto. Porque ninguém aqui tem uma bola de cristal. Não é verdade? Todos nós vamos colher aquilo que plantarmos. Então se nós tivermos né? Aliás, se nós fizermos boas escolhas, nós vamos colher boas coisas. Mesmo que as situações estejam difíceis. Porque vamos estar inteiramente em paz, com esperança. Agora, os bens árduos e difíceis não dependem apenas de vontade de quem os espera, mas das circunstâncias externas, o que torna incerto e infalível. e falível? Quer dizer o que aí? Eu quero algo. Eu quero que construa paz dentro da minha casa. Só que na minha casa, eu dependo de outras pessoas, é uma construção daquela casa. Então, eu tenho que fazer a minha parte. Mas, pode dar certo ou não dar certo aquela construção. Então, isso que nós temos que ter confiança, que a gente está depositando o nosso menor. E no pensamento grego, esperança que dizia momento feliz ou infeliz de quem espera. Né? No pensamento romano, esperança significava momento feliz. mas ambos os pensamentos jamais atingiram a certeza de um futuro feliz. E na judaico cristã, que é nossa, né? Ele coloca esperança como uma virtude fundamental da vida cristã. Então, quem é cristão, quem conhece Jesus, conhece a Deus, não pode deixar de ter esperança. Olha, Paulo de Tarso vai falar de esperança. Santo Agostinho, olha que Santo Agostinho vai falar, né? Lembra? Santo Agostinho que é o pai da igreja cristã e vem e vem na codificação kardeciana também realizar um trabalho. Ele vai dizer assim, a esperança tem duas filhas lindas, a indignação e a coragem. A indignação nos ensina a não aceitar as coisas como estão, a coragem a mudá-las. Então, quer dizer, nós temos que ser ativos, ativos. Temos que ter esperança, mas não é uma esperança de esperar, ficar quietinho, mas de ter esperança, confiança, né? Tomás de Aquino, outro pai da igreja católica, fala que a esperança tem a ver com a fé e a caridade. Olha lá, tá ligado e é real. Quando a gente conhece as leis divinas, quando a gente entende o mecanismo das leis e quem é Deus, nós conseguimos ter mais fé, mais desenvolvimento espiritual. E quando a gente se envolve com o outro na caridade e compreende que no outro todas as dificuldades são iguais à minha, né? A gente também entende que se a gente muda, aquela pessoa vai mudar. Mas olha o que Tomás aqui não vai falar da esperança. Se o homem deve se apegar à esperança, como o navio, a âncora, lembra a âncora do navio, ele dá o quê? Ele coloca o navio no lugar, ele dá uma estabilidade para o navio. Há, entretanto, uma diferença entre a âncora e a esperança. A âncora está fixada abaixo, lembra? Fica abaixo do navio. A esperança ao contrário, está fixada no mais alto, isto é, em Deus, de termos confiança nesse Pai maior, nesse Pai que está conosco todas as horas, através dos bons espíritos, dos anjos da guarda, que não nos deixa sem esta presença amiga em nossa vida. Nós conseguimos, olha que bênção, cada um de nós, um anjo guardião para nos acompanhar durante toda a nossa caminhada terrena. Alguém que nós podemos perguntar se estamos indo bem, o que fazer, trocar ideias pelo pensamento e que não vai nos faltar. Olha que Pai maravilhoso. Aí nós não vamos cair no contrário da esperança, que é o desespero, é a pouca confiança em Deus, o amor próprio, o orgulho pessoal, a pessoa se acha que ela vai fazer tudo, o egoísmo que é o amor próprio. Então, isso vai gerar na criatura um desespero. Então, é uma presunção nossa achar-se alguém digno de uma posição religiosa vantajosa, sem de fato ser. Então, às vezes, a gente acha porque conhece Deus, porque lemos a Bíblia, porque já fazemos um pouquinho de caridade, nós não vamos ter problemas, que nós já vamos ter todas as vantagens do mundo, não existe isso. Agora, a virtude, né, é aquela que o indivíduo conquista através da prática do bem. Então, quais são virtudes? Prudência, justiça, fortaleza, temperança, olha só, temperança, equilíbrio, e mais ainda, tem três virtudes teologais, que é interessante, né, que a igreja católica diz, né, que vem de Deus, fé, esperança e caridade. Olha lá, que lindo! Então, veja, a fé, ela é um sentimento inato, todo mundo tem, todo mundo tem. Ela pode ser cega ou raciocinada, quando ela é cega, ela nos leva ao fanatismo, quando é raciocinada, ela se apoia sobre fatos e lógica, crê, porque ouve e elabora. Como diz Kardec, a fé raciocinada, né, ela pode estar face a face à ciência, ela pode, né, a fé, ela é mãe da esperança e da caridade, né, a fé é guardar no coração a certeza iluminada de Deus, com todos os valores da razão, tocados pelo perfume do sentimento, Emmanuel. Terezinha Oliveira, ela vai nos dizer que fé é o desenvolvimento dos nossos conhecimentos espirituais. E é verdade, quanto mais eu compreendo as questões espirituais, de onde eu vim, o que eu faço aqui, para onde eu vou, quais as relações que mediam a minha vida moral, a minha vida material, quais são as leis de Deus, como eu me relaciono com o meu Criador, como eu me relaciono com o outro, tudo isto, tudo isto esclarece Deus. E fica mais Deus tangível, mais próximo. Aí se a gente vai para Jesus, que é um Espírito puro, que vem e nos fala de Deus em ações, em sentimentos. Ele vem e traz o Código Divino, o qual todos nós devamos viver, mas ainda não vivemos, porque somos ainda perfectíveis, estamos em processo de desenvolvimento. Agora, todos nós sabemos que existe uma lei, a lei de causa e efeito. E esta lei, que é a lei também do retorno, que Jesus até falou, a cada um segundo suas obras. Quando nós estamos aflitos, quando nós estamos sofrendo, o que que é isto? É que nós não agimos corretamente, não fizemos boas obras, não fizemos boas escolhas. E ficamos em dissonância com a lei divina, gerando dor, sofrimento. Agora, quando essa dor nos atinge, seja por um erro nosso, seja por a perda de uma pessoa bem querida, seja por uma situação interior nossa que não está bem equilibrada, seja um familiar que nos faz sofrer, se nós encaramos essa aflição com resignação, com entendimento, ela vai produzir paciência, nós vamos ter paciência naquela aflição, porque sabemos que ela vai passar, que ela vai acabar. E essa paciência vai produzir esperança, esperança de vir dias melhores, de um futuro melhor, comer mais certezas, mais felicidade. Agora, nós em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. É assim que aquele que crê, aquele que já entende um pouco mais, deve se colocar, né? Perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Quem fala isso? Paulo, o grande Paulo de Tarso. E se nós conhecermos a vida de Paulo de Tarso, que sai de uma posição de agressor para apóstolo. Ele perseguia os cristãos, ele matou Estevão, perseguiu vários até a morte e ainda mais, ele é convidado pelo Cristo. E veja, Cristo vai convidá-lo pessoalmente? Vai, ele tem uma visão e tal. Mas será que o Cristo não nos convida todos nós aqui diariamente para segui-lo? Seja através de uma conversa, seja através de uma palestra, seja através de um livro, seja através de um pensamento, seja através de um familiar, pelos atos do familiar. Então, o que que acontece? O que que acontece? Né? Nós temos também que pensar que podemos seguir o Cristo. Temos pensar em seguir o Cristo. E saber que ele é tudo de bom. Porque ele disse, quem me seguir não estará à deriva, não estará sem proteção. então Jesus como amparou Paulo. E veja, Paulo foi manietado, agredido, dilacerado, apedrejado, depois de convertido. E suportou e entendeu e sabia que ele daria conta, porque ele estava com o Cristo. tanto que em determinado momento ele diz assim, não é mais eu que vivo, mas sim o Cristo que habita em mim. Agora, nós estamos nessa situação, nessa condição espiritual? Não, mas estamos caminhando, estamos chegando lá. Agora, o espiritismo nos dá a condição de entender, de compreender melhor a esperança? Sim, porque a doutrina espírita fala da vida futura, fala da imortalidade da alma, fala que todas as dificuldades do momento vão ser passageiras, que nós estamos em um processo evolutivo, cada dia mais estamos crescendo, que estamos sobre a lei de causa-efeito, que temos o livre-arbítrio, mas cada vez mais vamos melhor escolher nas reencarnações que vamos ter e cada vez mais nós vamos fazendo um futuro melhor, lembra? da esperança? E também fala do sofrimento que decorre das nossas ações, seja dessa vida ou seja de outras vidas, fala das provas, as provas são experiências que pedimos a Deus para o nosso desenvolvimento, então eu pedi para vir numa experiência com uma deficiência mental, como que eu me saio? Eu tenho paciência, eu aceito ajuda, eu não quero fazer tudo por mim mesmo, eu vou saber que todos nós somos interdependentes, olha só o quanto essa experiência que eu pedi me desenvolveu, né? Às vezes eu peço um casamento difícil para ver se eu tolero amar, se eu tolero compreender, né? Olha lá Paulo novamente, porque tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito para que pela paciência e consolação das escrituras tenhamos esperança, né? Então é esse evangelho que o espiritismo revive, né? Que explica aí conclamando mais uma vez a todos nós a esperança. Olha lá, agora pois permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, mas o maior destes é o amor, é a caridade, né? É a ação. Então pensando que a esperança ela está aí sempre como uma virtude a ser conquistada, né? Ser buscada por todos nós. No vinha de luz vamos terminar falando da esperança que Emmanuel nos traz. Jesus espera por nós. É preciso evitar o pessimismo crônico e renovar atitudes mentais na obra que fomos chamados. aprendendo a confiar no divino poder que nos dirige. Então saímos hoje com uma reflexão sobre a esperança. Vamos nos avaliar, ver se somos pessoas esperançosas, ativas no bem, não esperançosas de ficar lá quietinho esperando algo ou alguém nos ajudar. Vamos refletir o quanto Deus tem contribuído com a nossa fé. O quanto nós precisamos ter consciência de que tudo vai passar. O quanto eu ainda não entendi a esperança e a caridade de minha vida. Refletamos sobre isso. Isso é importante. E lembremos que podemos recomeçar sempre, a todas as horas, a todos os minutos, recordando que Jesus nos disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém vem a mim senão, ninguém vem a Deus senão por mim. Olha que mensagem linda. essa vida de Jesus é a sua obra, a sua mensagem de amor, de perdão e esperança. Haja visto que ele provou para nós três dias depois, ressurge a Madalena, mostrando que ninguém morre e que apesar de todo sofrimento nesta vida material, há esperança da felicidade no mundo espiritual. Mas não percamos tempos, construamos ainda hoje a nossa felicidade, construindo a virtude da esperança dentro de nós. Agora, encerrado, lembrando sempre que essa proposta é para que ampliemos o evangelho no lar em nossas casas, lembrando as qualidades de melhor em nossa casa que existe com o evangelho, o ambiente espiritual muda, as pessoas mudam, ficam menos ríspidas, nós ficamos mais tolerantes, mais compreensivos, e lembremos que podemos pôr uma água agora, que os bons espíritos vão colocar o remédio que nós precisamos, mas somente aqueles que precisam devem colocar água. E lembrando que a gente faz uma prece, faz uma leitura, depois tem uma prece, depois tem um comentário do evangelho, da bíblia, e uma vibração, e uma prece de encerramento. Então nós vamos fazer agora, lembrando de Deus, do nosso Pai Criador, que nos possibilitou tudo de bom na nossa vida. Senhor, estamos aqui, confiantes em Ti, Senhor, fortalecidos na fé, na coragem, e na esperança. Que possamos, Senhor, o nosso dia a dia viver todas essas virtudes e, acima de tudo, Senhor, que elas possam serem vistas em nossa, em nosso viver, por, pelos nossos irmãos, pelos nossos familiares, senhores. Senhor, abençoe, Senhor, a nossa casa, aqueles que lá estão, Senhor, são aqueles importantes que nos ensinam, que aprimoram o nosso espírito, os da nossa casa, Senhor. abençoe a todos nós, abençoe a todos os nossos lares, abençoe também, Senhor, os desempregados, como é difícil ficar sem o pão de cada dia, que não falte mãos operosas, que possamos nós superarmos todas as dificuldades do nosso dia a dia. Esteja conosco, Senhor, hoje e por todo sempre. Deu uma caidinha, mas nós estamos de volta, espero que todos estejam bem, um bom final de semana prolongado, descansem, se cuidem, fiquem em casa e recordem-se que Deus está com vocês hoje e sempre.